No programa Zine Visita de hoje eu vim até a Delta Fiat da Avenida Brasil pra reunir clientes reais que compraram o Argo e saber deles se realmente a compra valeu a pena. Mas é só depois da vinheta, segura aí! O Fiat Argo foi eleito melhor compra em 2017 pela revista 4 Rodas em até 50 mil reais e o melhor hatch compacto pelo Estadão e ainda fechou o ano entre os mais vendidos. Agora eu vim até a Delta Fiat na Avenida Brasil pra saber de pessoas reais se de fato vale a pena comprar um Argo. Vale muito a pena comprar o Argo, eu estou muito satisfeito com o Fiat Argo. Pra mim valeu a pena, porque o carro tem tudo, tudo de moderno, um dos melhores carros que eu já possuí. Melhor do que eu vi o meu depoimento é você vir aqui na concessionária e realizar o test drive e eu realizei em todas as concessionárias de todas as marcas depois eu vim realizar o test drive do Argo, eu escolhi o Argo. Eu gostei demais de viajar com o carro, pelo conforto, pela estabilidade que ele proporciona, pela economia. Ele deu 16 km por litro. Eu pego estrada, viagem direto, uma, duas vezes na semana, então eu estava procurando o carro, além de ser econômico, eu estava procurando o carro seguro. E foi um dos itens que eu vim no Argo, que todos os itens de segurança que hoje o mercado exige, o Argo tem. E ele briga até com os grandes. Minha mulher aprovou, tanto pela beleza, pelo conforto, os bancos, inclusive. Às vezes eu fico 5, 6, 7 horas viajando e eu nem sinto que eu estou viajando, porque o carro é muito confortável, isolamento acústico perfeito. E o motor, cara, esse 1.3, ó, todo mundo que entra no carro, ninguém acredita que esse motor é 1.3. Todo mundo acha que é 1.8, 1.6, que o carro é muito forte, que aguenta bem o tranco das ladeiras. E estrada, então, poxa, é uma máquina. Renato, hoje foi uma sugestão da Delta Fiat que nós tivéssemos clientes reais para falar se o Argo realmente vale a pena. Como é que é esse laço de confiança da marca com os seus clientes? Alexandre, eu acho que a palavra é essa mesmo, confiança. Essa estratégia de trazer o cliente para falar do produto, não só essa, mas aquela também de poder comparar o Argo dentro da concessionária com seus principais concorrentes, atesta a confiança que a gente tem no produto. Realmente é um carro diferenciado, que tem muito a oferecer, e nós estamos aqui de portas abertas esperando todo mundo para vir conhecer o Argo. E aí, gostou dos argumentos para saber se realmente o Argo vale a pena? Claro que esse encerramento precisa ser um pouquinho diferente. Afinal de contas, o Argo foi o carro escolhido pelo Zine Cultural para ser o Zine Móvel em 2017 e 2018. E uma coisa eu posso falar, além de econômico e confortável, é um carro onde eu me sinto seguro para também conduzir junto com a minha família e toda a equipe do Zine Cultural. Então, para você que está pensando em trocar de carro e a sua opção é um médio econômico com o IPVA em conta e um seguro mole de pagar, o Argo é uma excelente compra. Muito obrigado pela sua audiência, lembre-se de marcar os seus amigos que estão pensando em trocar de carro e aproveite para compartilhar esse vídeo. Se você nos assiste pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal e ativa aqui o sininho para você saber em primeira mão toda vez que tiver um vídeo novo. Muito obrigado pela sua audiência e até a qualquer hora. Valeu!